São animais silvestres e selvagens e vale a pena dizer que são os animais da nossa fauna, nós somos responsáveis por eles. A caça é o crime e é passiva de punição. As aves feridas e resgatadas são levadas para o Hospital Veterinário da UNB. Em um período de um mês, mais ou menos, recebemos seis animais, entre esses seis animais, cinco foram aves. De acordo com o Hospital Veterinário, o número de animais baleados aumentou neste ano de dois para seis em comparação ao ano passado. Os dois que foram resgatados e estão se recuperando aqui no Hospital Veterinário da UNB são esses aqui atrás de mim. O Mike, que é esse tucano, e o Luther, que é o carcará. O Luther, por exemplo, talvez seja uma água que não rocha mais que na natureza, justamente porque ele tem essa perda de mobilidade da asa. A gente não sabe se ele pode conseguir voar de novo. É muito difícil para a gente, porque a gente deve pensar para irmos juntos também. É importante lembrar que a caça de animais é crime. É calculado no artigo 29 da lei 9.665, e se não houver a morte do animal, pode ser calculado no artigo 32 da mesma lei. Pode ser considerado um maus-tratos. Lembrando que a pena pode variar de três vezes a um ano e multa, sendo que essa multa por animal pode chegar a 5 mil reais. Quem perceber alguma atitude suspeita, deve denunciar. O principal parceiro do Batalhão de Polícia Militar e Ambiental é a sociedade do Distrito Federal. A melhor fonte de informação que nós temos vem dela. Todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente. A melhor fonte de informação que nós temos que vermos. A melhor fonte de informação que nós temos que vermos. Obrigado.